Olá, o Presidente da República Jair Bolsonaro participa aqui no Rio de Janeiro no Monumento Nacional aos Mortos na Segunda Guerra Mundial da celebração do Dia da Vitória, que comemora a vitória das forças aliadas sobre as tropas nazifascistas durante a Segunda Guerra Mundial. O evento também conta com a participação do ministro da Defesa, de autoridades militares e civis e também de ex-combatentes que lutaram na Segunda Guerra Mundial e ajudaram o Brasil e as tropas aliadas a derrotarem as forças nazifascistas. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de um café da manhã com senadores e governadores de 25 estados. Durante o encontro na residência oficial do Senado, Bolsonaro pediu apoio dos governadores pela aprovação da reforma da Previdência. Em contrapartida, os governadores trouxeram uma carta com seis itens prioritários que precisam de celeridade para ajustar as contas dos estados. Essas e outras informações você acompanha logo mais no Repórter Nacional, às seis da tarde. Até lá! A Amil anunciou que vai descredenciar dez hospitais da rede de atendimento a partir do dia 21 de junho. Sete deles no Rio de Janeiro e três na Grande São Paulo. O descredenciamento é permitido por lei. Contudo, existem regras. De acordo com uma lei federal que rege os planos de saúde, o hospital descredenciado deve ser substituído por outro equivalente. E o consumidor tem de ser avisado com pelo menos um mês de antecedência. Mais de um milhão de espécies entre plantas e animais correm o risco de desaparecer. Os dados estão no relatório mais recente sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas. A poluição com plástico aumentou em dez vezes desde 1980. Olá pessoal que acompanha as redes sociais da EBC. Eu estou aqui em São Paulo no centro de treinamento da seleção brasileira de boxe olímpico. Os brasileiros acabam de vir de um torneio que foi disputado na Europa, conquistaram três medalhas de ouro e uma de bronze. E esse ano tem jogos pan-americanos em Lima e o pessoal aqui está treinando pesado para representar bem o Brasil. Os detalhes a gente traz para o programa Estadion. Espero vocês. Até lá.